Fala Tech! Hoje vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre plataformas no-code e low-code. E hoje chegou a hora de você conhecer mais uma de código aberto, que você pode baixar e instalar no seu próprio servidor. Mas antes de você conhecer esta incrível plataforma, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. E se você acabou de conhecer o Tech Zoom, não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho, porque é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. Nós aqui do Tech Zoom utilizamos há mais de um ano os serviços da Hostinger e por isso recomendamos em nossos vídeos. Além disso, a Hostinger é uma apoiadora antiga do canal e nos ajuda a produzir conteúdos como este vídeo todos os meses. Se você precisa hospedar o seu site, loja online ou projeto web, confira os planos da Hostinger no primeiro link na descrição do vídeo. O Tech Zoom usa os serviços da Hostinger e recomenda. E a plataforma que eu quero apresentar para vocês hoje é a Tooljet. Ela é de código aberto, então você tem acesso ao código fonte para baixar e instalar no seu servidor ou então em localhost e trabalha com low code e também com javascript. Isso quer dizer que você pode criar aplicações avançadas, mexendo o mínimo possível no código, ou então nem precisa chegar perto do JS lá dentro da sua aplicação que você está desenvolvendo e criando no Tooljet. O legal é que você pode integrar com bases de dados externas ou internas, pode utilizar APIs, pode também integrar com serviços de terceiros, além de você ter como integrar o que você está fazendo no Tooljet com algum aplicativo ou aplicação que você já tem. Então é muito legal, é muito completo. Hoje eu quero apresentar tudo isso para vocês e caso você ache que o Tooljet merece uma continuação, merece um vídeo avançado e completo, deixe aí embaixo nos comentários. Agora vamos lá para a tela que tem muita coisa bacana para você ver. Esse aqui é o site do Tooljet, é aqui que você vai encontrar todas as informações sobre esta plataforma de código aberto para você criar aplicações. O Tooljet é um low code, é uma plataforma low code, mas é também um framework, porque ele tem um monte de coisa pronta que você pode usar, personalizar e lançar e publicar. O bacana é que é low code, mas se você não quiser mexer com código, também é possível. E tudo criando através de uma interface super completa com todos os elementos e componentes que você precisa. Aqui no site você vai encontrar a documentação, vai também entender como o Tooljet funciona e vai ver que ele trabalha com várias bases de dados, além de integrações externas. Então você pode usar aqui o PayPal, o Slack, o Notion, tem um monte de coisa aqui, tem muita ferramenta, muita plataforma externa e você pode integrar aí com o seu aplicativo, com a sua aplicação. Ele tem também ferramentas de colaboração, para que você possa convidar outras pessoas para trabalhar ali no seu aplicativo e também para conversar e resolver algum bug que possa ter aparecido. Aqui também tem dados e documentação de como você trabalha com códigos dentro do Tooljet. Ele trabalha, ele é construído para ser utilizado com o JavaScript. Então é tudo muito mais fácil e simples para você criar aí qualquer tipo de app. Aqui também é bacana porque você tem, olha só, a parte do pricing, que é parte do preço, que se você não quiser baixar e usar no seu próprio servidor, você pode usar na nuvem, lá na infra do pessoal que desenvolveu a ferramenta. Mas como eu falei, tem também aqui a versão de código aberto, que você acessa no GitHub e faz o download e depois toda a configuração no seu próprio servidor. Aqui ele tem mais informações de como você pode trabalhar com base de dados. Então, olha só, tem MongoDB, tem MySQL, tem Microsoft SQL Server, pode usar também os serviços da Amazon ou do Google. e tem integrações, olha só, com um monte de outros serviços e plataformas externas, até com coisas do Google, do Slack e também de outras empresas. Outra coisa que é bacana aqui é que você pode realizar a instalação via Docker. Então você faz toda a configuração aí com o Docker. ou se você quiser subir numa VPS, numa DigitalOcean, na Hostinger ou até mesmo na Heroku, você consegue. Então aqui você vai encontrar todas essas informações, esta documentação. E mais uma coisa que eu gosto, olha só, o último release foi há nove dias atrás, então tem novidade saindo sempre para o Tooljet. O link para o site oficial com a documentação e tudo mais, você vai encontrar aí embaixo na descrição e o link para o GitHub também. Agora eu quero mostrar a plataforma rodando. Depois que você cria a sua conta ou então baixa a plataforma e instala aí no seu servidor, você tem acesso a uma dashboard, onde você pode criar uma nova aplicação, então pode importar uma aplicação aqui para dentro ou então escolher um template. E é aqui que o Tooljet brilha de verdade. Então você tem várias categorias de aplicações que você pode usar. E olha só, na parte de vendas você tem aqui uma dashboard de clientes, você tem um CRM aqui para trabalhar com WhatsApp e SMS, que trabalha com as planilhas do Google e Catuílio. Você também tem aqui a parte de gerenciamento de produtos, e aí você tem esses contribuidores do GitHub, tem a parte de histórico de estrelas lá no GitHub também, tem a parte de ranqueamento de stars lá dentro do GitHub, tem aqui a parte de S3 File Explorer, então você tem um explorador ali, um painel onde você pode ver arquivos que estão lá na AWS S3, além de um catálogo, um gerenciamento de catálogo, onde você tem aí um CRUD de informações sobre algo que você está catalogando. Você tem a parte de operações, aqui já entra esse tracker aqui de job, então isso é legal de pessoas que se inscreveram em alguma vaga de emprego, você tem também a parte de analytics. Então aqui você tem um monte de templates que você pode utilizar como base para criar o seu próprio aplicativo ou aplicação. E quando você cria uma nova aplicação, olha só, você tem acesso a um painel, a um editor totalmente visual, onde você tem aqui todos os componentes, todos os elementos que você pode usar, e com isso você vai clicando, arrastando e soltando, e depois vai personalizando, vai trabalhando as propriedades deste elemento, deste componente que você colocou aqui no seu aplicativo, na sua aplicação. Então tem muita coisa, é só clicar, arrastar e soltar. Aqui ele já traz uma tabela, olha, com um exemplo, daí você pode incluir uma nova base aqui de dados, tem a parte do debugger, tem aqui alguns comentários que você pode deixar aqui, caso a sua equipe encontre algo, ela pode deixar aqui, você vai corrigindo ali como o desenvolvedor, a pessoa responsável ali pela aplicação, e trabalhar, olha só, com APIs, com JavaScript, ou então com alguma base de dados externa, e aí pode ser N bases, N APIs, N integrações externas que você pode usar. E nas APIs, olha só, você pode trabalhar com uma planilha do Google, pode trabalhar com informações lá do Notion, pode trabalhar com SMTP, então você pode enviar mensagens ali de dentro da sua aplicação, pode integrar com Slack, de repente fazer um robô, alguma coisa, com o pessoal da Twilio, aí você vai trabalhar com vários meios de comunicação. Então, o Tooljet é bem completo, ele tem todas as ferramentas necessárias para você poder criar uma aplicação utilizando o mínimo de código possível. Isso que é muito bacana, isso que é muito legal nele. O que eu recomendo agora é que você clique nos links aí embaixo da descrição, veja o Tooljet rodando, e se você quiser uma continuação, um vídeo completo, deixe nos comentários. Show de bola, hein, Tecker? E como eu falei, se você quer uma continuação ou quer ver um vídeo com início, meio e fim criando uma aplicação no Tooljet, deixe aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança no Jair e Legendas por Querida Criança no Jair e Legendas por Querida Criança no Jair Transcrição e Legendas Pedro Negri